Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou aqui ensinar o diagrama de Vem. Então, aqui o probleminha já vai dizer o que a gente precisa resolver, certo? Então, vamos para a questão e bora para o vídeo. A partir de uma amostra de 1.200 candidatos a cargos em determinados concursos, verificou-se que 600 deles se inscreveram para o cargo A, 600, 400 se inscreveram para o cargo B e 400 para cargos distintos de A e de B, ou seja, nem para o A e nem para o B. Alguns se inscreveram para o cargo A e B e também se inscreveram para o cargo B. Quantos candidatos se inscreveram para o cargo A e B? A questão ela vai pedir, então, a interseção. Então, agora a gente vai montar o diagrama para a gente poder resolver a questão e ficar mais fácil para a gente, beleza? Então, primeiro eu sempre começo fazendo um quadrado, porque eu gosto de fazer o diagrama dentro do espaço para não ficar algo desorganizado. Agora fica a seu critério. Primeiro a gente vai fazer o diagrama A, coloco o A lá em cima, e depois a gente vai fazer o diagrama B. Então, pode ir fazendo comigo para ser mais fácil. Coloco o B lá em cima para você já saber o que está fazendo. Agora o problema, ele pede o quê? Ele dá a informação para a gente, mas primeiro sempre começa pela interseção que é no meio, pessoal, tá? Que vai ficar bem mais fácil para vocês, para vocês não se perderem. O problema, ele não diz o número da interseção. Então, no caso, como a gente não sabe, vai ser sempre o X. O X vai ser quando a gente não sabe o número, perfeito? Então, a gente vai colocar o 400 fora, que é o 400 é um número que nem é de A nem de B, que é distintos. Então, vai ficar fora. E o X vai ficar no meio que é a interseção, que é o número que a gente precisa descobrir, certo? Perfeito. Agora, a gente vai olhar o problema de novo. A lei diz que 600 deles ficam no cargo A. Então, a gente vai colocar 600 menos o X, que seria o número da interseção. O 1.200 eu coloquei ali em cima, porque é o número de candidatos que foram avaliados, certo? No cargo B, a lei diz que é 400 candidatos, daí eu coloco menos o X, que é o número da interseção. Diagrama formado, tudo certo. Agora, a gente vai montar a equação para a gente poder resolver e achar o resultado que a gente quer, certo? Então, a gente vai colocar o 600 menos o X mais o X mais 400 menos o X. E mais o 400 ali de fora, gente. Não pode esquecer, tá? Eu quase esqueci. Igual a 1.200. No meu ali não vai caber, porque eu acabei montando no pequeno espaço. Mas não esquece daquele que está fora, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar tudo isso aí para chegar no resultado que a gente quer, tá? Então, fica 600. Mas primeiro, lembrei de uma coisa, gente. A gente tem que cortar o X, porque vai ficar bem mais fácil para vocês. Então, pode tirar os dois X e depois simplificar para soma. Então, fiz o 600 mais o 400, que dá 1.000, certo? Tem mais o 400 lá fora. Então, a gente faz o mais 400. Minha lapiseira aí está falhando o real. Que fica igual a 1.400, né, gente? 1.000 com mais 400, tá? 1.400. Certo? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o menos X igual a 1.400 menos o 1.200, que é o número de candidatos que foram avaliados. Não esquece, gente, pelo amor de Deus. Menos de 1.200. Então, no caso, fica a soma menos o número de candidatos. No fim, então, fica o X, que é o número da interseção, que a gente quer saber quantos que dá, igual a quantos, gente? Quantos que é 1.400 menos 1.200? Fica 200 candidatos. Então, esse é o número de candidatos que se inscreveram tanto para o cargo A quanto para o cargo B, que seria 200 candidatos, gente. Esse é o valor da interseção, certo? Então, é isso aí, gente. Achemos. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e pode deixar as sugestões que eu gravo aqui para vocês. Beijos!